Um dia, minha mãe chegou pra mim e falou assim, olha, se você sair com aquele seu namoradinho, que eu não gosto esse fim de semana, quando você chegar em casa, sua roupa vão estar dentro de uma mala e você vai pra fora. Eu falei, tá bom, pode colocar. Eu sou independente, me viro sozinha, tudo bem. Aí fui, né, fui passar o fim de semana com meu namorado, curtindo. Aí, sábado à noite, eu falei, ah, eu vou ligar pra minha mãe pra ver se as coisas estão um pouquinho mais calmas, né? Liguei pra ela, ela me atendeu super bem, eu até estranhei. Ela falou que estava muito nervosa, que queria me pedir desculpa e até que quando eu chegasse em casa, ela ia me dar uma coisa. Falei, nossa, que legal, né? O que será que minha mãe tem pra me dar? Fiquei super feliz, curtiu o domingo com meu namorado. Aí, cheguei domingo à noite em casa, minha mãe me recebeu super bem, me deu beijinho e tudo. Aí, eu falei, mãe, e aí? O que você tem pra me dar? E ela, vem aqui, filha. Vem cá que eu vou te dar seu presentinho. Se eu soubesse que aquele lá era o presentinho que ela ia me dar, eu mesma tinha feito minha mala indo embora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto